A importância dessa mobilização é que praticamente esse projeto estava tentando tirar nossos empregos. Eu tenho 24 anos de idade, eu sustento minha mãe e minha irmã, eu não tenho condição nenhuma de estar em outro trabalho, eu só tenho isso para sustentar minha família e eles estão querendo acabar para poder forçar os cidadãos da cidade a usar um transporte público que não funciona, não presta, é precário, a gente passa várias vezes aí na cidade ver os ônibus parando, quebrando, uma cidade pequena que não tem necessidade de ônibus grande, poderia ser simplesmente microvãs, vãs pequenas, não tem necessidade de um alvoroço desse para acabar com empregos de trabalhadores, pais de família.